Minha pulseia é o poder Minha pulseia é o poder Ei, olá meus amores Bem-vindos a mais um vídeo do canal Meu Deus E que semana, né? Semana da parada gay Eu acho que todas as gays estavam se preparando As gays do mundo Pelo menos aqui de Brasil, né? Estão de São Paulo De São Paulo, né? Tem muita gente aí no meu lado, não sei aonde Só pra parada, né? Deve gente se perguntando Nós estamos sempre aqui de São Paulo Não é só de São Paulo É só de centro da terra É só de centro da terra Não aparece Não, mas a parada gay estava Obviamente isso Parece que abriam a catrana dos demônios Foi saindo todos os capeta Que estava lá Não, mas o que é bom, né? Não, não é que é ruim É porque é no centro da terra É que eles saem no centro da terra Então de lá que vem outras gays Mas demônia vem tudo de lá Gente, mas que parada gay Noxuosa Não, noxuosa não Mais cheia Estava muito cheia Mais do que no ano passado Ano passado eu acho que até conseguia Andar ali no meio da polícia Assim, tranquilamente A gente super livre, leve e solta Que nem uma borboleta louca Mas você mal conseguia sair da estação Pra subir aquela escada Tava um fervo Tava um caos, na verdade Não, a gente pegou o metrô E... Ali do metrô já estava cheio Eu acho que nem no ano passado Quando a gente pegou o metrô Estava tão cheio o metrô Era muita gente Estava muito difícil se mover E é óbvio, é um lugar onde tem muita gente Com certeza vai ter Muito roubo Muita briga E em qualquer lugar Sabe o que me irrita? Principalmente Porque no outro dia Eu fui trabalhar E sempre ouvi algum tipo de comentário Principalmente na internet Que o pessoal fala Ah, mas Parada Gay só dá isso mesmo Só dá briga Só dá confusão Como se os outros tipos de festa não desse Como se o Carnaval não desse dado treta Aquele Carnaval não vai aí Que sempre dá treta Acho que todo lugar onde tem festa E muita gente É capaz de dar de tudo É treta, é briga, é droga Não é só porque é Parada Gay não Os pessoal ficam querendo Número de qualquer motivo Pra criar que é meu filme das vidas Ah, não, tá muito legal aqui Vou brigar um pouquinho pra causar Mas e aí, Moisés Eu sei que a gente não conseguiu mal Se encontrar na Parada Gay Como é que fala pra você? Ah, gente, esqueci Quase que esqueci da pessoa A gente tá com um convidado aqui Maravilhoso, especial Mateus Dá um oi pro pessoal Mateus Olá, gente Ela tá aqui com a gente Comentando sobre Parada Temos a voz de fundo aqui também Nos assistindo E dá um oi, voz de fundo Oi Ai, ó Tem uma Mas então, continuando E aí, como é que foi a Parada? Porque a gente não conseguiu se encontrar A gente marcou e se encontrar Conseguiu tudo um desencontro Desencontro, é Se não tivesse marcado A gente tinha se encontrado E aí, como é que foi a professora? Falei um, legal Assim, eu marquei Pra ver a Anitta, né Mas a... Ah, todo mundo Mas pra ver a Anitta Chegou lá, né Mas pera a Anitta É, eu não encontrei, gente Pena, né Mas segundo duas amigas Vai que é legal até Eu gostei Fora o final, né Que eu perdi o meu celular E o Mara Alguma game roubou Eu sei quem foi Todo mundo joga de Deus Pegar alguma game Letrô de manhã Com o meu celular Porque eu sei como ele é Onde tá quebrado Onde tá quebrado Nossa Ah, meu Deus Eu ficaria Eu fiquei Acho que eu ficaria Mãe de medo Se tiver que pegar Meu celular Eu ia ficar muito bravo chorando Nem que se eu tivesse Meu, eu sabia Que eu não ia achar meu celular Mas eu ia voltar lá Só pra procurar Pra ter certeza Não dava todo mundo Ficar parado A tirar muitos bols Que eu ia achar No celular Eu sabia que eu não ia achar E pra você, Matheus Eu fiz a sua primeira parada aqui Né Então, gente Qual é que foi pra você Me conta Ah, que eu nem sei Qual é que foi A melhor experiência Que eu já tive Ah, foi? Você nem lembra Na metade que você fez, né Ah, não Foi legal até Gostou? Foi Foi muito bom A experiência E você, vai de fundo Você se divertiu? Muito Tá bom Ah, mas realmente Ó Foi um caos Pra mim foi um caos Eu fiquei tão perdido lá Foi uma treta pra chegar lá E chegou lá Foi um inferno Porque eu fiquei esperando Pessoa Pessoa que descombinou Eu acho O ruim da parada gay Principalmente quando tá em amigos É isso Você marca com um grupo Muito grande E cada um que é pra um lado É Não tem como Isso é É um demais Ainda mais quando tem Aqueles tipos de amigos É que eles bebem E acabam com o molho todinho Sabe? Aconteceram isso com vocês? Deixem aí no comentário Deixem aí depois Se vocês tiverem um amigo Marca ele Eu vou marcar um também Aí embaixo no final do vídeo Tá bom? Tá querendo ter a perfeita Trabalho Que a gente tem que ir 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 Isso é demais Ah é? Que eu tô indo pra pegar? O ano foi? Ah, foi a pior experiência Estudem a vida A gente não vai Pra não beber A gente acaba bebendo Acaba com a festa dos outros É Que ódio Mas continuando Nossa E ver alguns A gente não conseguiu ver A Nita Você viu a Nita? Você viu a Nita? Vi depois do Facebook Você viu a Nita? Vi depois do Facebook Também Vi também depois do Facebook Aquela roupa dela toda preta Acho que ela me chamou de ideia Tava muito calor Ela me ligou bastante Até que tava ligada Nossa A roupa dela parecia que acaba Com um negócio Ali que ela Tava com um motorzinho Na bunda Ela cantou na sua cara Sei que ela cantou Toda paradinha que eu vi No Facebook Depois Me dizem o que eu comentava Quem mais que ela cantou Que eu não sei Eu fiquei observando Aquela roupa preta Toda preta dela Acho que ela já tá queimada Por dentro Toda fritando Fica um peninha Porque o calor tava imenso É verdade Aquela mulher Mas falando dos demônios Que tava lá embaixo No trio mesmo Vamos lá É assim Na hora que Me disseram Pessoas que estavam lá Na Perta da Niva Há uns anos dos meus Na hora que ela apareceu As montoeiras das guias Fui tudo querendo ir pra frente Como se elas conseguissem Entrar em todo trio Não é verdade O cara vem no mercado Daquelas gays No trio É A gente já sabe O pessoal já sabe Que vai estar lá pra ver O artista de longe Vai querer se amontoar Pra frente Por quê? O que eu achei mais engraçado Foi o seguinte Que o pessoal levantava Assim pra tirar foto Fimar O outro fazia assim Puf Pegava E eu saia correndo E as gays Tudo desesperadas Só não E aquela briga Que mais tempo Foi briga ali Principalmente Na hora que a Nita apareceu Não é? Será que quando vai militar? Lógico Um dos trios mais comentados Ali foi o da Daniela Mark Poxa, o trio da Daniela Mark Maravilhoso Que foi o único que eu vi Coloca um pedacinho do vídeo Que eu gravei aqui Você vai acabar em beijo? A festa foi legal Saiu o vídeo? É, mas foi bem legal Tivez tu a ver Ela gritou bastante o público Mas só estava Doutora de Escol Eu queria que fosse a Ivete, acho que era como isso. A Ivete? Ah, sei lá. Ah, tem uma festa aí que a Bec Sangalo foi, que ela tava com uma roupa maravilhosa. Deixa eu colocar a foto aqui na minha frente. Com essa roupa maravilhosa aqui, cheia de coisas aqui, curtinha, maravilhosa. Teve uma parte desse show que ela foi, né, que tem uma música dela. Ah, foi aquela, ó, eu fico doida, tira a roupa, uma coisa assim. Vocês viram essa música? Eu sei que todo mundo lá começou a gritar, tipo, eu chupo o rola, chupo o rola. Aí sei que a Ivete Sangalo ficou horrorizada. Ah, eu vi, sim, eu vi. Aí ela chupa a rola, chupa o rola, chupa o rola. Ela ficou indignada, parada assim, ela falou, para, para, para. Nossa, gente, vocês estão pensando a mesma coisa que eu. Chupa o rola e começou a gritar. A Ivete Sangalo é a melhor pessoa. Meu Deus. Mas, enfim, teve outras atrações no trio lá da Unita. O trio da Uber, né, o trio da Uber. Que teve Lorena CY, Nayara Azevedo e outras pessoas também. Mas o trio já passou a pegar todo ano nas casas, né? Nas casas. Mas eu não vi nem os vídeos ou fotos delas cantando no trio. Que eu tenho até visto. Elas hoje eu não estão... Mas, ah, a parada para mim foi bem pouco. Acho que nem se eu fiquei uma hora lá. Foi muito, né? Porque teve um amigo meu que deu o PT e a gente tem que levar embora para casa, né? É. Outras atrações que tiveram na... Qual foi o tema da parada esse ano? Não sei. Nenhuma religião é lei. O que você tem? Ah, sabe a menina que foi crucificada? Ela foi. Ela estava com uma bazuca que saem umas flores de dentro, sabe? Ah, então era ela que estava vestida de limitar na fronte. Nossa, mas por que será que ela... Qual a mensagem que ela queria passar com o seu olhar? Não sei. Foi isso na sua cara. Bem na sua cara. Teve... Os três pararam onde? Onde que terminou a parada? Foi em Agabau, não é? Onde? Agabau. Ah, em Agabau. Foi em Agabau? Não, eles pararam... Acho que foi em Agabau. Eles pararam no Amarau. Enfim, infelizmente não consegui ver até o final, né? Estou muito bravo. Estou até agora com o urso. Outra outra que eu vi foi o tema de ursos. O urso sabe o que é urso, né? Sabe o que é urso, né? Sabe o que é urso, né? Aham. Nossa, um monte de ursos velhos. Peludos. Eu não tenho ovo aqui. Um monte de medo. Um cara que veio me abraçar e... Ih, sai, está suando. Nada contra. As pessoas agarravam mesmo. Para ficar... sei lá. Tem gente que foi para a balada para beijar horrores, né? Tem gente que virou hétero lá, né? Para curtir. É. A parada é essa, é curtir, né? Né? É. Bom, eu... A religião do sexo, né? Né? Mas eu vi bastante família lá também. Vi bastante criança. Eu fiquei até com medo de ver os pais nascendo criança. Porque eu acho que era tanta gente. Eu acho que era muito perigoso. A criança sumiu. Tinha uma lá no carrinho. Voz do fundo. Não sei se você tinha visto lá na hora que tinha um casal lá de... Uma mulher lá carregando a criança no carrinho na hora que a gente tava bebando bêbado. Sim. Tinha. Tinha. Fiquei com medo com a criança ser mais roteada no carrinho. Mas eu vi frigo assim, né? Para as crianças estar junto no meio de tanto povo assim. É. Minha mãe do padrasto e meu irmão também. Ele foi um livramento de não ter ido. Porque foi realmente complicado. Falando em desencontro eu tinha marcado de ver lá a tia minha, a prima minha. Mas acabou que não deu. Foi aquele alvoroço todo dia. Tipo assim... O que mais... Diz que no final da parada o que mais teve era a mulher bêbada jogada meio da lua. Né? Eu fiquei sabendo que algumas fofocas aí. Teve brigas da parada lá também. É... Aquela amiga da Roma Gaga. Gente, qual o nome da amiga da Roma Gaga? Olha a face dela. Ela falou muito estranho. Ela falou muito africana. A Yana, não é? A Criana. Sei que... Eu fiquei sabendo que era uma parada. Tanta briga que teve. A Criana tomou um pau lá. Agora, um motivo... Eu não sei. Enfim, já pensava em chapinhar de tanto gay lá. Tanto tapa, tanto chute. A Criana é um diabo. Porque assim, eu fiquei sabendo que teve uma feira LGBT que aconteceu na quinta-feira passada, né? A Roma Gaga foi convidada para fazer um show lá, uma performance. Enfim, ela cantou um pedacinho dessa música e põe aí no fundo do editor depois. Porque eu sou Kenga. Eu quero dar minha buceta. E a Chaka, que foi uma das anfitrinas da parada, enfim, começou a censurar a música. Foi uma que não podia, né? Eu sei que a Roma Gaga começou a gritar que a drag estava com recalque. E quem vai sentir... Desculpa a Roma Gaga, mas quem vai sentir recalque a desgraça daquela... Eu te adoro a Roma Gaga. Uma desgraça daquela. Mas enfim, é o que eu estava falando. É... Se fosse para censurar, nem tinha convidado uma pessoa que canta esse tipo de música, né? A gente foi mal organizada, né? Só era eles vetarem essa música dela. Ela não tem outra. Não, mas todas as... Tem... As músicas dela são sempre... Com essa cogitação sexual. Não vem aquela rola, ela rola. A gente fala, ai meu cu, fala, não é outra coisa. As músicas dela, tudo tem rola, tudo tem boceta. Agora, a parte da boceta eu não entendo, né? Porque é gay. Mas vai entender. É... Ai, eu estou... Enfim, a parada gay foi isso, né? Vamos encerrar por aqui. Mas outro negócio que eu estou vendo no Facebook que está dando a maior agitação é um vídeo do... Um suposto vídeo do Maluma fazendo... Sabe o que do Rick Martin? Tem que engenhar. Tem que engenhar, tem que engenhar. Nossa, você falou de cara. Bicha dela. Você vai fazer a minha ferida, né? Eu também fiz, né? Seria seu sonho. O Rick... O Maluma fazendo qualquer... No... No Rick Martin. Eu fiquei horrorizado. Tem um vídeo. As garinas... Será que é por isso que a Anitta deixou de seguir o Maluma? Porque ele é gay. A Anitta da vista de cima dele não deu... Não molou. Dê se sim ou não foi não. Dê se sim ou não foi não. Dê se sim ou não foi não. Nossa, mas eu fiquei horrorizado. Principalmente umas amigas minhas que foram comentar lá depois que ficaram horrorizadas. Porque todo mundo estava achando que o Maluma era hétero, né? E tal. Tanta gente desiludida. Faz uma semana já que a... Eu tinha até esquecido dela. A Caçadora de Intrigas de Barrato. A MC Trans. A MC Trans lançou. Você sabe quem é a MC Trans, né? Sim. Aquela mesma da... Mas no fundo, você sabe quem é a MC Trans? Não. É... Ela tá com uma... Depois de toda a treta que ela teve com a Roma Gaga, aquela briga, todos os viados, os web viados famosos dando shames da MC Trans, a MC Trans nem aí. Eu sei que a MC Trans tá tentando um pouco coitar muito com a Roma Gaga, mas a Roma Gaga não tá nem aí pra ela, não tá nem respondendo os comentários. Ela fez uma... Ela tá com uma música agora meio pop me imitando Pabllo Vittarche, querendo pegar um gancho com essa coisa da música pop. E a gente vai reagir a essa música agora maravilhosa dela. A MC Trans, que a gente vai divulgando aqui a música da Demônio. O link vai tá na descrição depois pra quem gostou, tá? Porque eu odiei. Ah, ninguém ia ouvir a música que a gente tá falando, né? Vamo lá. A gente vai dar alto. A gente já começa a ver o bote. O Danilo vai botar. Coloca um pedacinho da foto aqui pra acompanhar a gente dessa graça. Cadê da lá? Essa graça? Não é o tronco que pega, né? Não tinha ouvido? Não, não tinha ouvido. Não tinha ouvido. E ela tem tudo isso aqui por aqui. Não tem ouvido dessa música ainda. Não tem ouvido dessa música ainda. Nossa, eu imagino quantas horas eu vou bater pra poder cantar. Fica a pele boa presa, né? É. Dá uma percebida, né? É a música, né? É ela mesmo. É a mesma. É a processora de edição. É. Pra quem não sabe, a MC Trans era cantora de funk, né? Ela começou imitando a... Imitando não. É... Fazendo o cover da Anitta. Ela se chamava a MC Transnitta. Era Transnitta. Ela se chamaria, né? E depois virou a MC Trans. É. Ela imitava a Anitta. Cantava funk. E isso é uma música pop que ela... A primeira música pop que ela lança que tava com outro gancho no mundo pop, né? É. Eu acho que essa música, ela teria ficado boa em qualquer um que tivesse esse desenvolvimento com a música pop. Por exemplo, essa favor de interpretação. Essa música teria ficado legal. Ou Alia Clark. Mas pra MC Trans, pra quem sabe que ela tenta funk, ficou super estranho. Ficou super forçado. É que tem que mudar as roupas, né? É só agora e ela... Não já trabalha um pouco com o outro, né? É o último hit. Grande didata foi lá pra Sam. Maravilhoso. Mas, enfim. Essa é a música pop que eu botei ali que vai estar embaixo na descrição depois, tá? É o sujeito que você não pega com todo o desaminhão. Se ela não gosta mais do processo, não tem um dinheiro pra pagar ela depois. É... A MC Trans, além de tudo, ela foi esperta. Porque... Ela aproveitou o gancho daquela época. Você chegou a ver a treta da Rumagaga com ela? Não. Tá tudo por fora, né? Tô. Você chegou pra Paulo hoje. Porque é de paraquedas aqui, ó. É... Ela teve uma treta enorme com a Rumagaga. Porque ela roubou o Jimmy. Cinco mil da Rumagaga. Roubou o iPhone da Rumagaga. Roubou tudo da Rumagaga. Você sabe quem é a Rumagaga? A Rumagaga, sim. Eu sigo ela no Instagram e no Facebook. Maravilhoso. Ela já fez um vídeo pra você com seu nome? Não. Ai, Matheus. Vem que não é Matheus. Ah, já fez sim. Homem com tudo. Matheus, não gosta de são. Tá no Facebook de marcar lá. Nossa, eu morro que tem que se ver. Babado, gente. A MC Trans ela foi esperta porque... Eu achei que ela realmente ia sumir do mapa depois dessa treta toda. Porque todos os webis celebridades, viados, que eles acham no mundo queriam odiar ela. tacar um hate nela. E... Ela foi super esperta porque ela aproveitou esse gancho do ódio pra se lançar em cima disso. Mas ela nem chegou a perder tantos inscritos no canal dela e tantos inscritos na página dela. Mas ela pelo menos durante uma semana aí tava perdendo cerca de 1000k de seguidores, né? Mas, ante ela de ter feito tanta coisa, né? A famosa cafetina, né? Ela é conhecida como cafetina pelo modo como ela tratava os outros. Xingando, gritando, chamando os outros de puta. E... E ela aproveitava da religião dela lá, sei lá quanto ela era, pra invocar a Judite pra botar medo nos outros. Ah, mas foi isso, gente, que aconteceu essa semana toda. A gente vai deixando aqui um grande beijo pra vocês, tá? Um beijo maravilhoso. Foi ótimo conversar com vocês. Espero que a parada tenha sido boa pra vocês, que eu não protebi muito. Foi muito bom, sim. Um ótimo até. É... Mas é realmente, foi muito bom. Deixem aí nos comentários depois como é que foi a parada pra vocês. Eu... Fique com Deus. Um grande beijo. Curte se você gostou do vídeo. Compartilha com seus amigos. Escreve a família toda. Pega o celular de amiguinho. Vai lá, se inscreve. Não se esquece de ativar o botãozinho de notificação, pra você sempre receber vídeo novo. Vejo outros vídeos do canal. Tem muita coisa. Tem no que sim, que tem pra ficar perdendo. Tem sentimento parado. Tem vídeo eu volo. O que mais tem vídeo nesse canal? Então, um beijo e... Fica um pouquinho aí com a música do Minha Pulseia é o Poder. Tchau! Minha Pulseia é o Poder. Minha Pulseia é o Poder.